Ministros devem analisar outras ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila. O Plenário do Supremo deve analisar três ações diretas de inconstitucionalidade sobre o uso do amianto crisotila na indústria brasileira. Duas delas foram apresentadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria e questionam leis dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul que proíbem a exploração, produção e comercialização do amianto. A terceira foi proposta pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho contra uma lei federal que permite o uso do produto. Em agosto, durante dois dias, o Supremo realizou uma audiência pública sobre o tema a pedido do relator de uma das ações, ministro Marco Aurélio. 35 especialistas foram ouvidos, entre cientistas, representantes da indústria, do governo e de entidades ligadas aos trabalhadores expostos ao amianto. Foram discutidas questões como o uso seguro do produto, os riscos para a saúde pública, alternativas ao amianto e os impactos econômicos das ações. O debate serviu para auxiliar os ministros na elaboração dos votos. Muito bem, Gisele, a audiência pública tem sido um instrumento muito importante e eficaz para ajudar os ministros a tomarem decisão, né? É verdade, até porque abre as portas do Supremo Tribunal Federal para a sociedade civil. Neste caso em especial, além do ponto de vista científico, foi discutida a possibilidade ou não do uso seguro do amianto. E também a conveniência e viabilidade de substituição desse tipo de fibra por um outro tipo de fibra. Então, certamente, questões importantes que são necessárias para a solução dessa questão, que está sendo discutida em três ações diretas de inconstitucionalidade, será fundamental na decisão dos ministros. Porque, além de envolver a questão da iniciativa privada, porque envolve a exploração de uma fibra, de um mineral, e existe também a possibilidade de que essa substância cause ou não risco à saúde da população e até mesmo dano ao meio ambiente. Então, diante de tudo isso que foi apurado na audiência pública, certamente os ministros usarão como base para poder proferir os votos. Agora, qual é o principal argumento em favor da tese de proibição do uso do amianto? A principal tese é realmente no que diz respeito à impossibilidade de uso seguro do amianto. Qualquer tipo de amianto causaria câncer e que, por essa razão, não deveria ser utilizada. Argumentam ainda que os padrões internacionais, eles acabam sendo no sentido de que, caminham no sentido de que esse mineral está sendo banido do cenário internacional. E são esses os principais argumentos aí em relação àqueles que defendem a tese de banir. Mas existem outros argumentos por aqueles que defendem a utilização do amianto. Até porque, se nós formos olhar, milhões de residências no Brasil utilizam telhas de amianto. É um mercado promissor que envolve muito dinheiro e que existem pesquisas, segundo aqueles que defendem, que esse amianto tem possibilidade, sim, de ser utilizado de forma segura, o amianto na variedade crisotila. Então, esse tipo de amianto, ele é permitido no Brasil? O branco, sim. Existem outros dois, o marrom e o azul, que esses estão proibidos em todo o território nacional. Mas o amianto da variedade crisotila existe uma lei federal que permite, sim, desde que respeitado, os padrões previstos na própria legislação federal. Tá certo, José. Daqui a pouco eu volto contigo novamente.